E você mora num prédio. Você faz o entregador subir ou você desce? O certo é você descer pra receber na portaria, não é verdade? Imagina o corre que esses caras têm, o motoboy. O cara tem um monte de entrega pra fazer. Só que tem dado muito pano pra manga. Discussão feia, até porrada, sabe? Entre clientes e entregadores. Totalmente desnecessário. O bom senso tá faltando em situações como essa. Eu vou te mostrar na reportagem o último rolo que rendeu bastante na rede social. Roda. O Leandro é motoboy há mais de 20 anos. Ele já passou constrangimentos, como no dia que ficou na chuva por 10 minutos, porque o cliente estava tomando banho. Conchilou? Não, eu tava depois da chuva. Você tomando banho quente e aqui tomando banho gelado? Gravei e mostrei pro pessoal pra ver os nossos dificultes. O que a gente passa aí. Subir no apartamento só em situações muito específicas. A gente sofre até um preconceito quando chega nas portas dos condomínios, dos prédios chiques, né? A nossa roupa de trabalho é roupa de trabalho, né? Ela é ali surrada, jaqueta, capacete, cabelo bagunçado. Essa decisão de entrar ou não nos prédios pra entregar a encomenda continua gerando polêmica em várias cidades do país. No Rio de Janeiro, um jornalista exigiu que o motoboy entregasse um lanche no apartamento dele. O motoboy acabou subindo, mas a entrega terminou em confusão. O caso foi contado em um podcast. No Brasil, não existe uma lei específica que define se o entregador tem ou não que subir até o apartamento para entregar uma encomenda. Esta é uma regra que deve ser criada pelos moradores de cada condomínio. E mais, quem decide se entra ou não é o próprio motoboy. O ideal é o cliente descer, né? O correto. Acho que o próprio aplicativo pede pra ele descer. Geralmente, no nosso condomínio, é permitido aos entregadores subirem com o que nós solicitamos. O ideal é a pessoa descer pra poder pegar o pedido, pra não ter essas confusões, né? A decisão de entregar a encomenda na porta do apartamento também pode ser vista como uma questão cultural e variar de um estado pro outro. A gente, por acomodação, até por preguiça, a gente se sujeita a muitas situações desagradáveis, mas eu devo dizer que não é um hábito que eu desça. Cara, é questão de bom senso, né? O ideal seria o motoboy ficar no lugar dele, lá na portaria, e a pessoa descer até o local onde o motoboy está. Segurança pro próprio prédio, no caso, né? Os moradores, você não sabe quem está subindo também no prédio. Esse advogado de direito do consumidor lembra que o cliente não tem direito de cancelar o pedido simplesmente porque o entregador não subiu no apartamento. Me parece que ao exercer o direito de recusa ao recebimento sob o pretexto de que não foi bem servido o consumidor por aquele entregador, me parece que talvez ele próprio, o consumidor, é quem encorra numa ilicitude, numa ofensa aos limites que são impostos aos direitos que ele, o consumidor, tem. A empresa, responsável pelo aplicativo por onde o jornalista pediu o lanche, disse que as atitudes do cliente ferem os termos e condições de uso da plataforma e ele pode ser banido. Além disso, a empresa esclarece que o entregador é obrigado a ir apenas até o primeiro ponto de contato, ou seja, a porta de uma casa ou a portaria de um condomínio. Eu não estou contando que eu briguei com o cara porque o cara não subiu. Isso não aconteceu. A minha discussão com o cara foi a partir do momento em que ele me tratou mal. Ponto. Foi só isso. E aí, meu irmão, eu não vou ficar aqui respondendo cada um, etc, etc. Quem me conhece, me conhece. E eu não tô contando uma coisa que eu fiz errado. Eu tô contando uma coisa onde eu fui vítima de um cara que me tratou mal. A gente tem que pensar o seguinte, ao corre que os caras estão, com um monte de entrega, com um horário pra poder chegar, pra poder pegar as próximas. Não custa absolutamente nada quem mora no prédio descer pra receber na portaria. Pro cara faz toda a diferença. Pra quem tá esperando o lanche, vai lá rapidão, meu. Dá uma boa noite pro cara, dá a mão pro cara. Serve até um refrigerante pro cara se for o caso.